Eu errei, estou pagando pelo que eu fiz, mas eu acho que eu mereço recomeçar a minha vida. Macarrão admitiu então que a denúncia é, em parte, verdadeira. Macarrão contou que pressentiu que ela seria morta e que pediu para Bruno deixar Elisa em paz. Macarrão foi condenado a 15 anos de reclusão que ele terá que cumprir em regime fechado. Quando no seu depoimento você fala que você levou a Elisa até um ponto. Correto. Era um ponto de táxi, era isso? Ou você levou até uma casa? Pé da toca da raposa e ponto. E ela sabia o que estava indo acontecer? É... não. Quando você está fazendo uma coisa errada, você procura sempre saber menos. Você não quer saber. Eu já não queria ir. A intenção não era ir. Só que a garância falou mais alto na minha vida. O medo de perder tudo falou mais alto. O menor foi lá e falou, ah, porque eu vi jogar com o cachorro. O menor, coitado dele, ele nem sabe o que ele falou. Até eu também queria entender. Isso é mentira. Todo mundo já sabe o que é mentira. Todo mundo não, né? Porque tem gente que acredita que realmente nós fizemos essa loucura. De pegar uma mão, fazer isso. Mas isso é mentira. Já foi provado que é mentira. Eu não vou conversar com você, por exemplo, coisas que, tipo assim, foi falado num depoimento, que hoje vai acender uma coisa, pô, de novo, vamos tocar. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero, tipo assim, sussurro, sabe? Por exemplo, o que eu tinha para falar, eu falei. Por mais que muita gente ache que, ah, eu não matei ninguém, não. Então, igual eu te falei, eu participei. Realmente. Eu falo uma pizza, porque uma pizza é redonda, então tem vários pedaços. Quando a gente vai comer uma pizza, muita gente que come. Então, cada um precisa participar. Mas tem gente que tem uma parte maior, tem gente que tem dois pedaços. Isso aí. Entendeu? Agora, quem tem uma parte maior, tem quem tem dois pedaços, ou quem tem só a beirada da pizza, vai arcar com as suas... com as suas... com o que plantou. Entendeu? E eu arquei com o que eu plantei. Isso, eu estou em paz. E o Bruno, ele segue a vida dele, eu sigo a minha, mas a gente não tem nenhum contato, não. não desejo nada de ruim pra ele, também, acredito que ele também não deseja nada de ruim. Entendeu? Entendi. Mas ele segue a vida dele, e eu vou seguir na minha vida. Mas lá dentro, vocês nem se falavam? Não estavam no mesmo pavilhão? Não, a gente nunca ficou no mesmo contato. Nós ficamos juntos só quando foi preso. Se eu pudesse voltar, não tem como eu voltar. Não vou te falar, não tem como eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Trabalhando, não tem como. O que eu vou fazer? Agora, ou eu vou deixar o preconceito seguir e falar, acabou minha vida mesmo, ou eu sigo o que eu estou buscando fazer. Chegando, trabalhando, correndo atrás, cuidando dos meus filhos. Eu nunca imaginei, assim, não pela vida que eu tinha, não. Estou falando agora mesmo. Eu tenho outros projetos em mente. Mas eu sou agradecido demais a Deus que me tivesse essa oportunidade aqui. Da onde que eu estou tirando um pouco do meu sustento? Se não é a igreja, não é as lavagens de tempo, de carro, as vendas de tênis, onde que eu estou tirando o meu sustento? O macarrão da televisão é um, o Luiz Henrique, que nós temos no nosso convite, é outra pessoa. Uma pessoa centrada, uma pessoa de respeito, uma pessoa que cuida dos seus afazeres, responsável, um pai dedicado, carinhoso. Então, eu vejo uma pessoa que realmente merecia uma oportunidade para um recomeço da sua vida. Não vou eu falar para você, assim, que eu nunca pensei assim. Nossa, meu amor, que ativa demais. Talvez minha vida acabou mesmo. Todo mundo fala que minha vida acabou, minha vida acabou mesmo. Realmente, não. Mas de noite eu já estava lindo com a minha amiga, fazendo a minha oração. Hoje ele é mais do que um amigo funcionário. Hoje ele é um filho que eu tenho. A justiça foi correta. A questão de condenação, de quantidade de anos, foi injusto. Sei que muita gente vai falar que nada, né, o ser humano é assim. Creio que um dia também falei isso de muita gente. Tem que apoderar na cadeia, tem que mofar na cadeia. Mas será que essa é a solução? Não sou que eu tenho uma vida boa, você viu, ó. Hoje eu cheguei aqui, nove horas, estou trabalhando, vou trabalhar até uma hora, não vou almoçar, uma hora eu tenho um carro para eu pegar, vou pegar o carro, vou lavar o carro. Pronto, acabei de lavar o carro, vou voltar aqui para a igreja, depois voltar para casa. Só quero isso na minha vida, ter paz, tranquilidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto